Vamos lá, hoje é dia de São Braz, viu gente? É o protetor das gargantas. Por isso que quando a gente engasga e começa a tossir, a gente fala, é São Braz, levanta o braço e chama o São Braz, né? Exatamente. Então faça uma oração pra São Braz hoje, se você acredita, né? Muito bom. E hoje, olha, o Adeus à Glória Maria, BBB 23, o novo líder, né? Que foi ali meio polêmico e tal, mas saiu líder, né? Henrique Fogaça deixa a reality culinário, depois de 10 anos. A atriz é vítima de xenofobia, uma coisa horrorosa. Raul Gil explica sua breve internação. Ex-funcionária de Luana Piovani se pronuncia. Aquela que falou coisinhas, assim, né? Aquela que chegou a morar lá, né? É, que morava 15 dias, depois ficava 15 dias na casa. Gabriela Prioli, linda, fala sobre escolha de padrinho da filha. Já, já a gente conta tudo isso e muito mais, tá bom? E os aniversários do dia são? Nossa, muitos hoje. Karen Rodrigues, modelo, vi a estreia dela na novela A Deusa Vencida, né? Parabéns. Nossa, quantos anos aí acompanhando. Karen Rodrigues, querido. Bucassa Cabendelet, o ator também, esse maravilhoso aí. Parabéns. Monique Cury, minha amiga, faz muito tempo que eu não vejo Monique, atriz querida também. Paulo Lopes, o radialista, trabalhei muitos anos na mesma rádio que ele. Nunca trabalhei com ele, mas na mesma rádio que ele. Ed Carlos, cantor e empresário, que foi o rei da miniguarda, quando tinha o Roberto da jovem guarda. O Roberto o chamou de o rei da miniguarda, né? Miniguarda. E ele, durante muito tempo, teve um programa para as crianças, né? A miniguarda. Adriana, cantora, não a nossa Adriana aqui da rapaziada, a do Rio de Janeiro, que ela fazia tanto sucesso nos anos 60, né? Querida Adriana, um beijo para ela. Vanderlei Nunes, o cabeleireiro aí das estrelas, né? Maravilhoso. Até hoje eu vou lá no salão dele. Arleide Calde, assessora, maravilhosa, minha amiga, querida. Foi minha repórter na Contigo, você acredita? Olha! E hoje ela cuida da carreira do Zezé, do Luciano, da Vanessa, né? Querida, querida Arleide. E hoje também, Márcia Nashba, uma figurinista maravilhosa com quem eu trabalhei também. Beijos. Que lista grande, boa, hein? É, uma listona, né? Vamos começar falando do adeus à Glória Maria, Lãozinho? Exatamente, homenagem à nossa querida Glória Maria. A jornalista foi homenageada por colegas ontem, no encerramento do Jornal Nacional, né? Aliás, que o Brasil inteiro chorou, né? Vendo aqueles aplausos todos para ela, após uma edição todinha voltada para ela. Nós todos, colegas da Glória, temos consciência de que nenhuma homenagem estaria à altura de tudo que ela representa. Mas nós tentamos, disse a jornalista Renata Vasconcelos, muito emocionada. Ele também emocionadíssimo, William Bonner, apertou as mãos da colega de bancada. A gente tentou, acrescentou ele. Na sequência, a Globo exibiu os funcionários das redações de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, além de todas, né? Nova Iorque, Londres, todas as redações da Globo, aplaudindo em homenagem à Glória Maria. Foram aproximadamente sete minutos de aplausos. Foi realmente muito, muito, muito emocionante. Acho que todo mundo chorou, né? E foi bonito, né? Isso que ela falou no final, né, Renata Vasconcelos, né? Nada do que a gente fizesse aqui estaria à altura, mas a gente tentou. Tentou, é bonitinho. Foi lindo. Jornalista será velada em cerimônia íntima. Segundo a assessoria de comunicação da Globo, o corpo de Glória Maria será velado em uma cerimônia íntima, reservada à família, amigos próximos e que o local não será divulgado publicamente, evidente, né? Porque não teria sentido, né? Essa foi uma decisão da família, será ou era uma vontade dela? É, tem pressão que, acho que é da família, né? Tem pressão. Glória teria mudado o testamento dias antes de falecer. É, se bem que ela falou isso, né? Ela falou que ela deixou tudo muito acertadinho, né? Muito certinho. É, então, de repente, foi ela que pediu. Apesar de sua morte ter sido uma surpresa para o Brasil inteiro, né? Infelizmente, Glória já sabia que seu tratamento contra o câncer não estava surtindo efeito há algum tempo. Tanto que, segundo informações, ela preferiu se afastar e ficar o maior tempo possível ao lado de suas filhas. Ela teria pedido para seus médicos serem os mais transparentes possíveis com ela em relação à doença. Dias atrás, sabendo da gravidade de sua doença, Glória teria se preocupado com suas filhas adolescentes, né? Maria e Laura. Maria de 15 e Laura de 14. E teria nomeado tutores para as meninas que são herdeiras de uma fortuna avaliada, parece que em 50 milhões, né? Os tutores seriam seus padrinhos, Caio Nabuco, Júlia Azevedo e Bruno Astuto. Tudo indica que Regina Cazé também foi indicada, pois Glória teria pedido que ela desse suporte para suas filhas em seus momentos finais. Bruno Astuto foi o único amigo que estava ao lado de Glória no hospital no momento do seu falecimento. Em entrevista ao jornal Globo, Glória falou sobre o momento que não estivesse aqui mais para cuidar de suas filhas e explicou ter deixado tudo encaminhado. Ela falou assim, o dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado. Vão estudar nos melhores lugares, tem padrinhos maravilhosos, está tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente pobre e matriarcal, cheia de mulheres fortes. Minha avó Zira, que morreu com 104 anos, tinha uma porrada de filhos. Mandava em todo mundo. Olha só, 104 anos. Ela era bem assim, né? Que maravilha, né? Prática, né? Como boa leonina, ela era prática. Após o anúncio da morte, a família de Glória recebeu uma visita em comum. Um dos herdeiros diretos do Grupo Globo, Roberto Marinho Neto, fez questão de ir até o hospital em que Glória faleceu, prestar solidariedade pessoalmente às filhas, familiares e amigos próximos a ela. Isso é extremamente raro de acontecer na Globo, né? Glória estava na emissora desde 1971, no tempo, como ela mesma disse várias vezes, no tempo que o repórter nem ia para o ar. Aparecia, às vezes, a mão, só segurando o microfone. É verdade. Então, ela era uma das funcionárias... Antes de muita gente que está assistindo aqui nascer, ela já estava trabalhando, já estava na Globo, já era do jornalismo. Só para vocês terem uma ideia, a Globo chegou no Brasil em 65, né? E em 71, a Glória já estava trabalhando lá. Então, seis anos depois. Seis anos depois. Então, era novinho e novinho. É, exatamente. Eu acho que era o mínimo mesmo que a família Marinho poderia fazer, prestar-se... Sem dúvida. ... essa homenagem, né? Tá aí. É isso. Ai, ai. Pois é, né? Foi um dia realmente triste, né? Mas de muitas homenagens e a gente foi vendo ao longo do dia o quanto essa mulher foi especial, porque muitas reportagens que realmente marcaram aquele momento, depois foram dando lugar para outras tão maravilhosas que ela foi fazendo, né? E ontem foi o dia de recordar tudo isso. Recordar tudo isso. E foi muito lindo, assim, aquela história da Mirela, da menininha... É, da menininha, né? Uma graça, né? Que queria ser jornalista e que via na Glória o ícone máximo, né? E hoje, essa menina já está... Que reportagem linda! Ela já está mocinha e ela falou que ela vai fazer jornalismo mesmo e que tudo por causa da Glória falou. Naquele dia, ela me deu uma aula que foi melhor que qualquer faculdade. Ela falou, ela me ensinou tanta coisa barata, né? E com um gesto simples, né? E a emoção da menina foi uma coisa linda de se ver, né? Quando a Glória, de repente, apareceu ali na rua. Choramos muito. A Bia ontem falou assim, pai, você não vai botar nada nas suas redes sociais sobre a Glória? Aí eu falei, já pensei, falei, põe uma foto dela bem linda e escreve, uma Glória não morre. Verdade. Acho que essa frase, pra mim, define tudo que ela foi. Ela era colossal mesmo. É isso, tentamos também, né, Leona? Fazer essa homenagem também pra ela. Vamos fazer o seguinte, respirar um pouquinho? Vamos embora. A gente vai pro intervalo bem rapidinho, se acompanha essa dica. E daqui a pouquinho, a gente volta com o Revista da Cidade. Estamos de volta com o Revista da Cidade e a fofoca rolando solta no intervalo também, né, Leandrinho? Aqui a gente continua. Aqui não para nunca. Vamos começar falando de que, amor? Vamos começar falando do BBB 23. O Gustavo, aquele bonitão lá fazendeiro, né, o agroboy, se tornou o líder da semana após fazer o menor tempo em uma prova que exigiu equilíbrio e agilidade. E foi estranho, gente, porque ele botou o pé no chão, não podia botar o pé no chão. Aí quando ele sai da rampa, parece que o pé dele vai assim, toca o chão, a pontinha do pé. E ficou, aí ele fez 31 segundos, ele fez a prova. Aí ficou aquela discussão toda lá e tal. Aí teve o outro que fez 34, 37. Aí o cara de sapato tava ganhando, tinha feito 39 no começo. Depois aí superaram ele. Mas aí, aquele menino de Santa Catarina, o loiro lá, também, fez 34. Mas aí, quando foram ver a prova de novo, perceberam que o que tocava o chão não era o pé dele, era a sombra da ponta do pé. Ah, o lomvar. É, eles abriram bem a imagem. Eles fizeram um VAR. É, exatamente. E aí ele acabou ganhando, assim, meio de surpresa. Ele já achava que tinha perdido, e já tinham falado pra ele que ele já tinha perdido. De repente, chamaram ele de surpresa, chamaram todo mundo, falaram que ele que tinha ganho. E aí o outro foi muito legal, de Santa Catarina, que era, já tinha sido anunciado como campeão. Foi lá e aplaudiu. Aceitou, derrota, tudo certo. Foi bem legal. Até o Bial falou disso. E saber perder é isso, tudo bem legal, né? É, e saber perder, claro. Aí o Gustavo, então, é o líder, né? É uma prova que exige equilíbrio, agilidade. Nessa semana, todos participaram da competição. Durante a execução, alguns brothers foram desclassificados. Inicialmente, o Gustavo foi um deles. Ao término geral da prova, lá também mostrou um VAR, onde a imagem mostrou se ele havia ou não encostado o pé no chão. E ele voltou pro jogo. Como o menor tempo do circuito foi realizado por ele, ele foi o líder. Teve aquela menina Ludmilla, que ela chama, não é? Aquela morena, que quase saiu. Ela se machucou no jogo. Ela torceu o pé. Ai, jura? Aí foi levada pro hospital. Até agora, eu pelo menos não acompanhei depois, não sei o que aconteceu. Quando assim a pessoa volta, será? Volta, volta. Lembra do fazendeiro, aquele Caio? Lembra? Ah, é. Que se machucou, ficou com gesto. Verdade, verdade. Não participava das provas e tal. Eles, inclusive, lembraram disso. Bom, no VIP, aí ele escolheu o VIP, né? O Gustavo, o fazendeiro. Ele, né? A Kay, o Fred Nicasio, o Christian, que foi o outro que ganhou. Eu não lembrava o nome, de Santa Catarina. O Gabriel Santana, né? O ator. O César e a Marvel, a cantora. Ele escolheu esses pro VIP. Aí ficaram na Xepa a Bruna, o cara de sapato, Amanda, Bruno, Aline, Fred e Desimpedidos, MC Guimê, Larissa, Ricardo, a Domitila, né? É Domitila o nome dela, não é... eu falei Ludmila, né? É Domitila. A Tina e a Sara, tá? Todos esses ficaram na Xepa. E essa turma que tá na Xepa é a turma do quarto deserto, é isso? É, é, exato. É, tá meio misturado. Tá meio misturado. E durante a edição de... Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, porque todos aplaudiam todo mundo, todos se beijavam muito. Aliás, o que eles se abraçam, se beijam... Tá fofo, né? Teve uma hora que eu achei que o cara de sapato e o Gustavo iam se beijar na boca. Porque eles se agarravam, assim, um deitou em cima do outro. É muita, né? Tem energia positiva. Tá fofo, né? Daqui a pouco acho que o Bial... Vão chamar o Abrava de novo. O Bial, não. É, pois é, lembrei disso. Daqui a pouco acho que ele vai ficar bravo, Tadeu, viu? Gente, vamos brigar! Obrigado, pelo amor de Deus, tá aqui pra brigar. Também continua tudo paz e amor, que eu acho ótimo. É, também. E olha, durante a edição de ontem, o Tadeu anunciou que o Big Fone vai tocar pela primeira vez nessa temporada. Segundo o apresentador, quem atender o aparelho vai indicar duas pessoas ao paredão. O jornalista ainda revelou como será a terceira semana do reality show, bem como a formação da próxima berlinda, que será construída no próximo domingo. Então, vamos aguardar, né? E vamos combinar, né? Como vai ser a nossa semana, ele disse. Sexta tem o poder coringa. Agora, hoje, né? Sábado tem a prova, amanhã, do anjo. E nessa semana tem a estreia do Big Fone no BBB 23. Quem atender vai indicar duas pessoas ao paredão e aí, no domingo, a gente vai começar a formação do paredão com o dono do poder, coringa, escolhendo entre essas duas pessoas do Big Fone, quem fica no paredão e a outra pessoa que ele salva. Ela volta a ser uma participante normal, quem foi salvo. Podendo ser imunizada, indicada, votada, o anjo imuniza, o líder indica e a casa vota. No fim, o indicado do Big Fone, confirmado pelo poder coringa, dá o contra-golpe. Esse contra-golpe só não pode ser em quem atendeu o Big Fone ou no dono do poder coringa. Aí, fazemos a prova bate-volta e teremos um paredão triplo. Caso ninguém compre o poder coringa, não teremos contra-golpe. E aí, fazem a prova bate-volta, o mais votado pela casa e os dois indicados pelo Big Fone. Na prova do líder da próxima semana, teremos três vetos. Um dado pelo líder, os outros dois dados pelos sobreviventes do paredão, explicou o Tadeu. Ou seja, é um monte de regras que a gente só vai entendendo no dia a dia, né? Porque é muita coisa para a gente guardar. Eles é que tem que guardar. Ainda botaram regra nova, né? Dessa edição, né? Esse negócio do curinho. Tem novidades, então, haja, né? Para acompanhar essa agenda. Agora, vamos para um outro reality tradicional. Chefe deixa reality culinário. O jurado e chefe Henrique Fogaça, aquele todo tatuadão, né? Anunciou nessa quinta-feira que deixou o elenco do Masterchef Brasil na Band após quase dez anos. Mais um que sai, né? Ele explicou que precisa se dedicar a questões pessoais. Ele tem uma filhinha, né? Que tem problemas e tal. Então, deve ser por aí, né? É verdade. Mas garantiu que deve voltar à TV ainda esse ano e diz que estará no Masterchef Profissionais e Masterchef Mais. Acho que ele já gravou, né? Quem entrega no seu lugar é o chefe Rodrigo Oliveira, chefe do restaurante Mocotó, aqui de São Paulo. A décima temporada do Masterchef Brasil começa a ser gravada no meio de março e a estreia está prevista para maio. Então, só sobrou o francês, né? O Jacquin. O Jacquin. É, o Jacquin. Ele querido. Dos antigos, dos originais, né? Sim, dos antigos, né? Atriz. Olha, gente, que coisa horrível essa história. E antes de você entrar nessa história ruim, continua dando a mesma audiência, assim, o Masterchef? Porque já foi um fenômeno, né? Há um tempo atrás. Chegou a dar sete pontos. Aí teve essa mudança de elenco grande, importante, né? Porque fazia sucesso com aqueles jurados anteriores e tal, né? Como é que está hoje em dia, assim? Continua sendo... Eu li alguma coisa esses dias de algum crítico de TV falando que o formato já deu, já deu uma enjoada. Já deu, total. É, eu acho que o programa, quando não tem nenhuma opção, você acaba vendo, né? Mas a média na Band, a meta na Band é mais de três pontos. É, passado os três pontos. E ele começou, chegou a dar sete pontos e tal, né? Agora parece que não dá mais que três, não. É? Então, tá assim... Daqui a pouco ou vão ter que mexer ou... É, pra Band ainda é bom, né? Porque eles não têm muitas outras opções, né? Mas tá mal. É como o Faustão, né? Chegou a dar seis, mas agora tá dando dois, por aí, né? E ele tá só os domingos agora, o Faustão? Não, todo dia. Ah, tá todo dia. Todo dia ainda. E parece que renovou, vai continuar. Quer dizer, renovou. Não desfizeram o acordo anterior, né? Ele vai continuar. É que chegaram a falar, né? Que ele ia pro domingo, aí depois eles acham que continua. Ele tem alguma questão contratual. Ele tinha uma meta, assim, de chegar a oito pontos. Isso aqui, só o máximo que chegou foi a seis. Acho que na estreia e tal. E depois foi caindo, 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 tá em dois pontos. Menos que a meta da Band, que é o mínimo, né? Enfim, vamos ver o que é que vai dar. Já dispensou todas as bailarinas. Aliás, outro dia alguém perguntou assim, pode me explicar por que é que o Faustão contratou a Ana e Lotherman? Porque tirou da Globo, onde ela estava tão bem, era a moça do tempo e tal, para fazer aquilo que ela faz lá no programa dele. O que ela faz? Ela fica lá, segura o microfone, de vez em quando ela faz uma pergunta, ajuda ele no palco. Ela é um apoio ali com a plateia. E tem o filho dele também, que ninguém entende muito por que está ali. Está sobrando ali, será? Então, sei. As pessoas me perguntam e eu repasso. São coisas que, de repente, nem resposta tem, né? É, exatamente. E que notícia ruim é essa? Ah, eu achei isso aqui tão triste, gente. A atriz é vítima de xenofobia. Até porque ela é uma querida, né, essa atriz, a Lucie Pereira. Ela passa simpatia no ar, né? Sim. Ela está no ar em travessia, como a secretária lá da doutora Elô, né, da delegada, a Creuza, né? E ela contou em suas redes sociais que ela foi vítima de xenofobia enquanto ela ia ao mercado próximo de sua casa, no Rio de Janeiro. Ela explicou que ela foi abordada por um senhor de aparentemente 70 anos e que aí ele perguntou sobre a novela. Aí ela respondeu, né, achando que era uma pessoa que assistia a novela e tal, até questionar de onde ela era. Aí ela respondeu dizendo que ela era da Paraíba, que eu amo. E aí o homem questionou por que ela não voltava pra lá e que não sabia como uma mulher com essa voz feia fazia novela. Que absurdo. Lucie disse que preferiu não responder por medo de acabar em agressão física. Sim. Porém, o homem repetiu diversas vezes que o seu sotaque era feio, além de outros xingamentos lamentáveis. Que horror, gente. Xenofobia é crime, gente. Portanto, pode e deve ser denunciado em delegacias da Polícia Civil especializada em crimes raciais e delitos de intolerância. Também é possível comunicar o caso na agência da Central de Atendimento pelo número 1746, 1746. Ligue lá, 1746, se você for agredido dessa forma como ela foi. É, a melhor coisa é fazer isso mesmo, né? Tem que denunciar, obviamente. Tem que denunciar. Mas no momento, né? Imagina o que ela sentiu de ter que se calar por medo. É, exato. De virar uma pessoa que tem coragem. Não dá pra chamar nem de coragem, porque coragem é uma coisa nobre. Que tem, sei lá como é que chama isso, de chegar pra uma pessoa e agredi-la verbalmente dessa forma, é capaz de chegar numa agressão física. Então, eu teria medo também. Não teria respondido, não teria ficado quieta e não vai denunciar. Ela sabe, né? Que ela é uma pessoa pública. Então, qualquer coisa que ela recomeça... Alguém vai lá gravar, tira de contexto muitas vezes. Já tira do contexto, aí ela é que é a culpada. Então, a melhor coisa... Aí você tem que passar o resto da vida explicando. É, no 1746 e denunciar, viu? Bom, beijo pra ela, né? Apresentador explica a internação, já, já. Daqui a pouquinho você conta? É. Então, tá bom. Até... Vamos lá, então, com o Leonzinho pra contar mais do mundo dos famosos. Ontem a gente não contou essa aqui, porque eu tava doido pra contar pra vocês, olha. Isa surge na torcida de jogo de futebol e chama atenção. Era o jogo do Palmeiras com o Mirassol. Tá. E aí, tudo assim, o que a Isa tá fazendo ali no camarote na torcida, né? Uma série de fãs perceberam a presença dela nesse camarote no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no interior de São Paulo, pra assistir a partida do time contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Olha a foto dela aí. A cantora foi prestigiar seu aferro, o jogador Yuri Lima. Lembra que a gente falou aqui do fim do ano? Que ela estaria... Tinha uma especulação com esse rapaz. Namorando um bailarinho, não sei o quê. Aí a assessoria dela respondeu não. Desmentiu. Que ela estava acompanhada por outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Essa pessoa é Yuri Lima, esse bonitão aí. E os dois estão juntos desde pelo menos o final do ano, quando foram flagrados no Réveillon e no Copacabana Palace. Então tá aí, ó. É esse aí. Tá aí. Engraçado, né? Não sei se orna com ela. Você acha que não ornou? Olha lá ela lá no camarote, ó. Mas tá apaixonada, pelo visto, né? Vai até mirar sol pra assistir um jogo, né? Foi lá o jogo? É, exatamente, né? Tá acompanhando de perto. Isso aí. Nessa foto ele tá mais bonitão. Naquela outra foto eu acho que não favoreceu muito ele, não. É, acho que essa aí tá mais... Ali, ó. Essa aí não... A cara meio, né? O que mais, meu amor? Agora, Preta Gil celebra fim de segundo ciclo de quimioterapia. Ai, que bom. Preta Gil celebrou ontem, antes de ontem, né? O sucesso de mais uma etapa do tratamento contra o câncer no intestino. A cantora contou que encerrou mais um ciclo de quimioterapia. Ela falou, no último dia desse segundo ciclo da quimioterapia. Hoje, acordei melhor, menos enjoada. E apesar de ter dito que manteria sua agenda no carnaval, ela falou, né? Ela tinha que falar. Ela decidiu cancelar os shows por conta do seu tratamento. Em nota, ela explicou que todos sabem como o carnaval é importante pra ela, mas que ela precisa focar na cura nesse momento. Nossas orações aí, desejos de cura continuam pra nossa querida Preta Gil. Todas as good vibes. Vai dar tudo certo. Preta, já deu. É isso aí. É isso aí. Deixa eu só fazer uma correção. Eu não sei se foi por causa do story que eu gravei antes do programa, mas tem uma galera achando que você tá indo embora do Revista Mate. Gente, não é, gente. Eu não sei se eu falei rápido demais, como sempre. De repente, não deu pra entender. Mas o Mate continua com a gente. Ele só vai deixar de estar aqui no estúdio todos os dias. Mas ele continua sendo o nosso. Pelo amor de Deus, você acha que vai gravar um tão animadinho? Eu ia estar chorando mais que ele. Com certeza. Agora, você falou uma coisa engraçada. Você falou assim, que eu falo rápido demais. Toda vez que eu vejo a chamada do programa, eu fico meio frustrado. Eu falo assim, nossa, eu queria falar rápido desse jeito. Ai, não, não quero não. Eu tento desacelerar e não consigo. É um horror. Agora, olha só. Não, no Gente, o Mateus continua aqui, tá? Para a nossa alegria sempre. Só que no estúdio vai ter agora essa interação maior com outras pessoas da produção. Então, agora vem a Fran, fica um tempo aqui também. Depois vem outra pessoa da produção. Enfim, vai rolar um rodízio. É só isso? É que a gente tá tão acostumado. São quantos anos já de você aqui no estúdio? Que ele aprendeu até a fazer leitura labial. Eu falo com ele assim, ó. Sem som. Ele entende tudo. É uma loucura, gente. É isso. Vamos ter que recomeçar tudo com a Fran. Ah, Fran, ó. Ligeira do jeito que ela é. Rapidão. A Fran é nossa coordenadora também aqui do programa, da produção, né, gente? Então, poxa. Estamos em excelentes mãos o tempo todo aqui, né? Como eu sempre digo, né? E você e boa sorte na nova função. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri